E fala galerinha, Maurício aqui da farmácia, mas hoje com One Box, One Box, Unbox, né, da Filco, Hit Max, tá? Aqui é o modelo de Hit Max, né, cor Dark Blue, o celular modelo PCS02DB, né? Então aqui nós temos aqui o smartphone bem grande, ele tá? Parece um tablet dela bem grande, 6, né, 6 IPS. Tela infinita, tá? E tem essa fórmula aqui, tipo uma gota, né? Então vamos começar a brilhar pra gente ver esse bonitão aqui, ó. Bem, pessoal, ele tem 4GB de RAM, então é um ponto positivo, tá? Sistema Android de 10, tá? Octa-core, o processador Octa-core poderia ter melhorado um pouquinho, tá? Pode ser que não seja tão bom, né, pode dar uns bugzinhos, mas raramente vai acontecer, porque ele tem 4GB de RAM e ele tem 128, né, isso? Deixa eu ver aqui, ó, ele tem 128 de giga. Então cabe o mundo e o universo aqui e com 4GB de RAM já ajuda bacana, tá? Tem duas câmeras, né, na traseira, profundidade principal de 12 megapixels, né? Então, uma câmera boa e a gente vai fazer, então, vídeo com essa câmera, né? Eu vou fazer um vídeo na rua da câmera frontal, da câmera traseira, um vídeo. Vou tirar foto também da câmera traseira e da câmera frontal e vou colocar pra vocês aí no canal ver após o vídeo pra gente ficar logo preocupado com a câmera. Gente, se a câmera é boa, então a gente vai fazer. Como eu te disse, tela infinita, 6.0, né? Então ele é bem grande. Octa-core, não gostei muito. Duo Simple, chip enano, desbloqueio facial, desbloqueio digital e ele tem o Android 10. Ele vem com película, casa, né? Casa e o fone de ouvido. Anatel, o selinho da Anatel, produzido em Zona Franca de Manaus, que é muito bom. Isso quer dizer que tem conceito aqui no Rio, né? Onde a gente mora, sem precisar de ficar colocando pelos corrigos pra esperar 30 dias pra chegar. Bem, aqui eu tenho o Mafra, tá? Que é um seguro que eu faço de garantia estendida pra todos os telefones, porque tem um ano do fabricante, mais dois anos, se der qualquer defeito. Então, no total, dois anos. Após isso, em dois anos aí, passou o ano da garantia do fabricante, mais quase um ano da garantia da Americanas, que se você não conhece, eu tenho aí no meu canal falando sobre essa garantia, que vale muito a pena que você, depois de um ano do fabricante, entre a garantia da Americana. Se der problema, não tiver peça e dá problema direto no aparelho, ele te devolve o dinheiro, um cash, você pega esse valor e compra outro celular de outra marca, ok? Ou da mesma, mais melhorada, porque quase todo ano sai telefone novo, né? Então, vale a pena você adquirir essa garantia e tem aí no meu canal, te explicando, tintim por tintim dessa garantia. Então, vamos começar a abrir o telefone e show! Vamos lá! Vem, deixa eu tirar o live aqui. Então, vamos lá. Olha só o bonitão aqui, ó. Esse aqui, olha pessoal, ele é bonito mesmo, tá? Dá pra ver que é um plástico, né? Ó, duas câmeras. Aqui é o flash. Como eu já falei, tela infinita, né? Aqui ele vem com aquele, o estreleco, teleco, teleco na ponta do maneco pra dançar no tamborim. Então, vamos lá. Eita, coisa gostosa. Vamos lá. Vamos lá. Bateria dele é embutida, tá pessoal? Não gosto, mas infelizmente, não é o que se fizer pra fazer, né? Geralmente, a maioria vem com bateria embutida. Como ele dá um spano, a gente tem que ligar desesperadamente, porque não tem como tirar a tampa e abrir. Bem, aqui é alto-falante, né? Pra saída de som. Acredito que ele é mono, porque eu ainda vou ligar, mas acredito que aqui não. Aqui é o carregador de dados e o carregador da tomada. Aqui o fone de ouvido. Aqui é o pro-chip, cartão de chip, né? Do chip, dois chips que ele pega, mais o cartão de memória. Aqui não precisa, porque ele tem 128GB com 4GB de RAM. Dá de boa. Botão liga e desliga. Fazendo pra vocês ver aqui, é que liga e desliga. E o maiorzinho aqui, mais e volume menos. Mais nada aqui, a digital. E antes de falar dele aqui, a gente vai entrar para ver o que tem nesta caixa. Então, vamos lá. Aqui tem o cabo de dados. Cabo de dados normal. Ok. Aqui vem o adaptador, ou seja, o carregador, né? Então, no caso, ele não vem o fio do carregador. O próprio cabo de dados é o fio do carregador. Tem alguns telefones que vem o carregador e mais o cabo de dados separado. Então, esse aqui vem os dois juntos, como a maioria dos smartphones, né? Então, vamos ver o que é que ele vem mais aqui. Vem o fone de ouvido, né? Que já é uma bacana, bacaninha. Eu não gosto de fone de ouvido, gente, porque, meu Deus do céu, né? É bravo, é bravo. Haja ozoreio, haja ozoreio. Bem, aqui ele vem com... Pra atender, né? A ligação. Bem. Bem básico. Mas eu gosto desse tipo aqui, tá? Eu gosto desse porque ele entra assim no ouvido e não machuca. Aqueles outros machucam muito. Então, com certeza, é bem potente. Porque esses, como vem assim, eles são muito bons. Eu gosto desse. Não é vagabundinho, não, tá? Dá pra ver que pela qualidade aqui longe, não é vagabundo. Porque vem uns aí, em alguns telefones, que só a misericórdia do seu Jesus. Ah, e outra. Tem sorteio pra vocês aqui no canal, tá? Como assim, Maurício? Sorteio, presente. Presente pra você desse produto. Basta se inscrever aqui, tá? Se inscreva no canal e você já tá concorrendo. E me traga 10 colegas seus assinando o canal. E você vai ganhar de presente todo mês. Sorteio sempre todo mês nos dias 24, tá? Aqui mesmo no canal. Vamos abrir e continuar aqui. Bem, o Manuel, folheto universal, vem, pelo menos já vem a... É clássico. Né? Mas já ajuda a não arranhar a tela. E vem o... Bem, vem uma capinha. Como tava escrito ali, né? Capinha transparente. E pelo menos protege, né? A gente precisa ficar correndo atrás de cá. Ó, ela tem a sobressalente aqui, ó. Que aí, se ele cair, não vai sobrar o impacto de quebrar, né? Bacaninha, já ajuda bastante. Mas a peliculazinha que é plástico, mas já ajuda a não arranhar. Porque, com certeza, por ser esse telefone, é mais difícil você achar aí. É uma película 3D, né? Mas, às vezes, procurando pela Uruguayla da Vida aí no Rio de Janeiro, lá no centro. Consegue. E aquela chavezinha pra gente colocar o chip e tirar o chip. Bem, vamos ver se ele tá carregado aqui em alguma coisa. Vamos lá? Vou dar uma pausa aqui pro vídeo não ficar tão grande, tá? Bem, já apareceu aqui o lobo da Phil. Gente, ele é grande e ele é bonito, hein? Bem espelhado, ó. Aqui tem também uns alto-falantes que eu acho que é pra saída, pra pessoa ouvir como a gente fala, né? E aqui é a saída do som. Eu acho que é mono, tá? Mas eu vou fazer o teste aqui na hora do som. Se sai aqui ou se sai aqui. E no final do vídeo também. Olha, muita beça. E no final do vídeo eu vou ver. Vou fazer um vídeo. Olha, bem legal, ó. Bacana. Vou fazer um vídeo da câmera frontal e da câmera traseira. E tirar fotos também da câmera frontal e da câmera traseira. Porque a gente fica mais preocupado com a câmera. Será que é boa? É. Esse espelhado que ele tem aqui nas costas, pessoal, isso é horrível. Isso mancha muito com nossos dedos, ó. Mal tirei da caixa e já tá todo manchado. Vai até ficar passando um paninho úmido, né? Pra... Ainda bem que vem a caixinha. Bem, vou configurar pra gente começar a usar ele, tá bom? Mas de antemão é isso aí. No final desse vídeo eu vou entrar eu fazendo fotos frontal na câmera traseira. Vídeo frontal e na câmera traseira. Pra gente ver como então se comporta essa câmera se é bacana, tá? É... Vamos começar a configurar ele aqui. E como eu te falei, a tela é infinita. Que é moda, né? Mas é tipo o outro aqui, ó. Ok? Gente, por isso que eu dei pausa aqui, tá? Porque demora o treino. Depois que ele vai começar já com um pereré, piriri, pororó, pupuga, né? Então, tá vendo? É... Botão desligar e desligar. Botão mais e menos. Fone de ouvido, né? E... Pra carregar dados, etc, etc. E aqui com certeza é a caixinha, tá? Sai aqui melhor do que ser nas costas que às vezes abafa, se detira assim, abafa o som. Então vai sair um som bem bacana. Acredito que é mono, tá? Mas se for nas duas caixas, vamos saber jaca-jaca. Como eu falei, eu tenho que criar a conta, tá bom? Porém, pessoal, eu não vou criar a conta porque eu só vou usar a câmera pra mostrar a vocês como é que é. Por quê? Por quê, por quê? Ô, gente, vai ser presente pra vocês aí no canal, tá? Também não compra ele mais de mil reais, não, tá? O menos de mil reais já é um valor bem bacana pra você adquirir esse celular. Mil reais tá no preço legal pra você pagar ele. Mais que isso, investe num celular mais, assim, de marcas mais conceituadas. Mas mil reais tá valendo, tá? Foi o que eu paguei. Mas a gente vai testar as câmeras aí. Porque eu falei pra vocês, isso aqui vai ser presente pra vocês no canal. Como é que eu faço pra ganhar? Já te expliquei. Se inscreva no... Perdão, no canal. E traga 10 colegas, seus 10 amigos pra se inscrever no canal. Se inscreve lá no canal do Maurício. Aqui você acha de tudo, tá? Saúde, dica de beleza, brincadeira, comédia, você vai rir. Tem comida, tem o... Eu sou masterchef também, né? Trabalho em cozinha. Então, se tem a vasta também aqui pra você no meu canal se divertir e ganhar prêmio. Os prêmios são sempre todo dia 24 de cada mês. Então, aguardo vocês aí. Não vou completar aqui. Vou só dar um jeitinho aqui só pra gente conseguir tirar foto, fazer vídeo, filmagem, né? Pra gente ver a câmera, porque isso aqui é um presente pra vocês assinantes no meu canal. E como eu falei, mais de mil reais não compre. Até mil reais vale a pena. Passou disso, não compre. Não é porque é ruim. Até porque ele tem 128 de giga, 4 giga RAM, 4 mil miliamperes hora. Ou seja, se você não mexer, dura dois dias aí, bacana, sem você precisar carregar o telefone, tá? Então, eu esqueci de falar do 4 mil miliamperes hora, tá? Que dura aí bacana, uns dois dias bacana. Se você usar muito, muito WhatsApp, não sair vendo filme e tal, tal, vídeos no YouTube, lógico que como você vai sair de casa com ele cheio, vai chegar à noite com um pouquinho de bateria ainda, aí terá que carregar. Mas se mexer esporadicamente, dura aí brincando uns dois dias sem precisar colocar pra carregar, ok? Se você gostou, não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo, dá o seu like lá em cima, seu joinha e se inscreva no canal e ativa o sininho pra todos. Forte abraço, valeu! Ah, e no final do vídeo vai entrar o vídeo que eu vou gravar aí com a câmera frontal, com a câmera traseira e fotos frontal e fotos com a câmera traseira. Só pra gente ver e depois vou embalar porque é presente aí. Pra vocês, assinantes do meu canal. Bem, estamos gravando aqui, ó. Não tá muito bonito, pessoal, o dia, porque tá meio chuvoso, tá? Tava muita chuva aqui e o dia tá meio assim nublado, são três da tarde, mas tem um pouquinho de sol meio tímido. Aqui é com a câmera da Filco, tá? A câmera principal, né? Que é a câmera traseira. É, o sol tá meio tímido, mas vamos andar um pouquinho aqui pra gente ver a estabilidade da câmera. Vamos lá. E aí, o que vocês estão achando dessa câmera aí? Fazendo os nossos testes. Na câmera traseira, né? Ou a câmera principal. Esse aqui é Filco. O celular Filco. Se o céu tivesse bem mais bonito, o sol, né? Ia ficar bacana. Agora a gente vai testar a câmera frontal. Fala, galerinha. Eu sou o Maurício da Farmácia, tranquilo. Estamos agora fazendo o teste da câmera da Filco. Smartphone Filco aí pra gente ver a câmera, então, frontal dela. Vamos dar um giro aqui pra gente ver a estabilidade da câmera. Vamos andar um pouquinho. Pra ver como é que essa câmera vai se importar. Aqui o sol tá bem bacana. E aí vocês falam se a câmera tá legal. Como é que tá esse vídeo aí. Então, aqui, o aparelho da Filco. E a gente tá testando a câmera. Tá bom? E aí? Tem fotos? Deixei as fotos aí. E vocês falam se gostaram da câmera ou não. Essa é a câmera frontal, tá? E aqui testando a câmera. Tomando água de coco. Bem, eu achei a câmera até bem boa, tá? Um aparelho de entrada. Aqui, né? Zona Franca de Manaus. E tá bem legal. Câmera boa, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.